Acesse o canal e atendê-lo para receber notificações de atendentes. Eu te imagino, meu Deus... Hum... Vamos lá, vai. Ah, não diga que é você no top. Apertei o titã. Ah, não é essa porra desse alienígena, mano. Ah, não diga que é você, não diga que é você, não diga que é você. É Elvis, quero ver se é bom. Conta uma piada, só que quando estiver no meio da teamfight. Não, 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 não. Aí você quer mais, você quer perder o jogo. Tô deixando interessante o negócio. Eu tô ligado que você quer soltar a hidralise com mim. Solta. Ih. Ai. E agora, Zagara, como fica? É, tia. Não tá treta o negócio pra você aí, né? Oh, I'll do it. Vai, empurra a lane aí, velho. Você vai ficar sem XP, tia. Não, eu vou morrer. Pode morrer. Hehehe. Eu insisti no que foi de tia. Essa, Carlos, você tomou o roots belo ali. Mata essa porra, velho. Ah, não. É o Baby Ragnaros, velho. Essa voz é muito bosta. Pela voz, você já sabe que é o Baby. Ah, cadê essa cara? Que tocha. Ih, foi base. Já vai... Ah, chamou o amiguxo, velho. Para, mano. A gente tá testando aqui o limite dos personagens. O nego vem chamar o amigo, velho. Ah, qual a graça disso? Breno Souza Rocha, é o Breno Souza Rocha, não é só Breno, ele tem Souza, não tem só Souza, ele é rocha. Tchan, tchan, tchan. É o Breno Souza. Opa. Oh, pegou. Nice, velho. Oh, pegou de novo. Nice. Tá aí se a Carlos tá tomando creep, tá aí se a Carlos tá apanhando o creep. Agora não tem o que tomar, não tem o que tomar. Nossa, Carlos, sua vida inteira foi embora por causa do creep. Alô, pepeca. Vamos, clã. Ardua. Tururururu. Turururu. Torururu. Dururu. Se não fosse, ela seria banida do jogo toda hora. Nossa, o que a gente tá fazendo aí no top? Tá rolando a treta aqui. O carro tá vindo na lava, vai. Só que eles estão com um a menos. Três aqui. Não dá pra respeitar mesmo. Essa é a verdade. Daramani de chuka. Pegar uma mana aqui. Tá, então vamos pegar isso aqui. Nossa. Por que vocês não fizeram isso ontem? É o raio da morte. Boa noite. Sim, sim, não funcionou. Sim, sim. Ele vai tentar me tirar. Cabeça! Ai, Zagara! Cê viu o life da Zagara, véi? Olha o Renor chegando. Com a capinha de genera. Cê viu o estilo diferente do último jogo pra esse? Cê viu? Cara, é tipo massa. Então, aí sim, aí. Tô, tô com tudo. Vem, vem. Vem, vem. Vem que eu tive sua vida, vem. Vem, vem. O problema é, mano. Ai, não. Oh, não. Ah, olha o pai do grau. Ah, é. Então, é verdade. Pode crer, acho que é chico. Não era o mesmo. Vamos lá no top. Nossa. Nossa. O que? O que foi isso? Ahn. O que? O que a gente pega aqui? Não, não teve certeza não. Esse Haganos Baby é tipo a voz do Illidan robô, né? É, nossa. É isso mesmo. Puta, é isso mesmo. É esse sentimento que cê fica quando cê ouve, né? Não tem esse aqui, né? Que susto. Só fica aqui de boa e vai, tio. Não, tá com o Mundo. Ainda não tem o sorteio. Oh, Senhor. Marco Aurélio, Marco Aurélio, Marco Aurélio. Oh, oh, Marco Aurélio. Marco Aurélio, Marco Aurélio. Marco Aurélio, Marco Aurélio. Marco Aurélio, Marco Aurélio. Olha o que eu falei para vocês. É exatamente o que eu estou fazendo. Tchurururu. Destruidor de beckliners. From my realm. Insects. Entenderam? Vamos parar esse Haganos aí, velho. Já, 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 já vai acabar. Fuck! Gente, nos bichos. Nos bichos. Ai, peguei. Ai, agora vocês, toma. Toma. Não, ele foi para baixo. Filho. Filho de Kenga. Kenga, Kenga, Kenga. Kenga, Kenga, Kenga. Opa. Kenguinha está passando. Kenguinha está passando. Oh, oh. Kenguinha está passando. É a Kenguinha que está passando. É a Kenguinha que está passando. Opa, outro nego aqui, ó. Nossa, que tumba, velho. Tá, vamos fazer o seguinte. A próxima vez que tiver um... Um Leoric. Nossa, Coruja Mito! Nossa, Double Coruja. Véi, vamos fazer o seguinte. A próxima vez que tiver um... Leoric, bota o Conchep. Quando eu pedir um Leoric, bota o Conchep. Não coloca outro, não. Eu quero mais Slow. Ou... Vamos pegar mais Slow em vez de eu ficar rodando. Vamos testar aqui. Minha rota para Verestream hoje está bugada. Travando bem. Aqui, cara, deixa eu... Então, deixa eu... Deixa eu... É... Você. É, aqui está de boa. É você. Aqui está de boa. Desliza, desliza. Desliza. Tá isso, Carlos. Nossa, com certeza é isso que eu queria. Nossa, é tipo esse mesmo. Uhum. Era isso que eu queria. Era isso que eu estava querendo com a minha vida. É, a tumba Carreterion, velho. Nossa. Na próxima tumba eu vou meter uma guilhotina ali. Nossa, é isso. Você pegou a guilhotina, né? Peguei isso. Não, aquela hora então. Aquela hora que eles iam foi da guilhotina. Mano, espera eu pegar aquela guilhotina aqui. Sai... Nossa, vai destruir, mano. É, Elvis, você sempre morre por uma boa causa, velho. É. É, se for contar a piada, sim. Às vezes a boa causa é uma piada. Lógico. Cada um, mano, surgir mais carazinho com palmas. Seria muito bom ou não. Seria muito lerdo os dois Taz-Dingo. Não, 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 não. Porque você pode soltar o Taz-Dingo antes e quando vai acabar ele solta a palma. É, não é um problema não. A maioria dos dois skills de Heal são boas com ele, tá ligado? Ai, velho. Ai. Vem, vem, vem. E aí? E aí, Zagara? Ah, não. Não, eu tava correndo pra dar a guilhotina. Bando de quem? Deixa eu aceitar os caras. Que guilhotina. Ai, vai, vamos no top. Vai, vamos matar os negos ali. Ó, eu tô invisível. Esse time não tá representando o meu retrato desses skills do Merck. Zuljingo, well, Zuljingo. Opa. Ai, cadê o Leoric? Apanha. Apanha, Ricardo. Ah, não. Estou apanhando o Creepy. Meu Deus, o que farei? Ah, não. Só um antiquinho. Só um antiquinho. Aê, ligou. Pode ser você mesmo também. Ah, que delícia. Ah, que delícia. Eu jogava o Zerg antes. Não, esse Zerg... Opa. Ah, virou o menininho. Isso, dança. Isso, isso. Yes. Yes. Até o cara falou yes. Ragnari. Rasga a bucha, hein. Cuidado com o Rasga a bucha. Deixa eu falar a vizinha no começo do jogo. Ah, gabuxo, eu. Ople. Rasgou o neguinho ali. Vai. É agora. Eu vou perder life aqui. Me dá licença. Vamos dar aquela licença aí pra mim. Perder aquele life. Deixa eu apanhar dessa torre aqui, vai. 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 Não me cura. Caceta. Deixa eu apanhar dessa torre aí. Mais um. Ah, não. Filho da puta. Relaxa. Não tem dança. O que ele está fazendo? Vai, vai, vai. Fica ali, Godoy. Ali. Ali. Nossa. Caceta, velho. Regaçou essa guilhota. Nossa, com o Shepard. Você virou a madrugada treinando? Não, ele já jogava bem. Caralho, que guilhotina foi aquela, mano? Paguei um pau. Aí vocês vão pegar, né? Estou só dando teca ali. Então, a música da copa aqui, ó. Véio, vocês viram o dano da guilhotina? Regaçou. Eu tenho guilhotina de novo. Se eu perder life, eu quero... Calma, eu quero tretar. Deixa eu perder life. Perder um lifezinho aqui. Não pega esse globo. Ah, não. O globo veio pra mim. Ele está com o mundo. Que horas é o serviço? Porque eu estou meio escondido aqui no serviço. Espera aí. Que horas é o sorteio? Eu estou meio escondido. Ah, tá. A gente se depender. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Não, 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 não. Ai, meu Deus. La treta. Godoy. Oi. Começamos assim. Começou bem. Começou bem. Tem que começar assim. Tem que começar na vibe. É que eu não consegui arrancar life, porque ninguém me deixava. Nossa. Outra tumba mito, véio. Caralho, véio. Nossa, relaxa que ele tomou um teco ali na garganta. Foi pomba tuba ali, hein. Pegou uma ondinha. Desceu a terra. Nossa senhora, Godoy. Não sabia que você era fã da praia assim. Nossa senhora. A gente vai já já. É sério, Godoy. Isso que a gente quer fazer. É que é comum de por você. A gente vai fazer logo assim que acabar esse jogo. Daqui 3 minutos. Opa, vala. BaciaCoff. Muito obrigado. Peraí tio, a gente já agradece direito. Você é uma macia? Você mora no nosso coração, mas deixa eu... Eu tô vendo a treta ali, tá? Tô vendo. Eu preciso apanhar, mas os negros não batem. Nossa, olha essa tumba. Meu Deus. Nossa senhora. Diz que você viu a guiletina do capeta. Eu vi. Nossa, véio. E você deu na entradinha assim, ela foi rolando. Sim, exatamente. Véio, que da hora, véio. Não, esse valeu a pena. Não, esse valeu. Nossa, demais. Nossa, véio. Vamos tomar um teco aqui, vai. Vamos fazer a última boa guiletina do jogo, vai. Ah, não me cura. Não, para de pegar globo. Onde eu posso apanhar nessa porra? Olha o mercenário ali. Ah, torre, torre, torre. A Isa pediu pra ver o dano. Já vê, já vê, já coloca. Calma, é que eu preciso... É, ele tá com 76k. Eu preciso apanhar nessa bosta, véio. Para de curar! Isso, me dá uma retada. Eu quero aqui, Codoro. Sai da frente. Isso! Sai da frente. Só não tomou a lábora. Então, só um pouquinho, só um pouquinho. Volta aqui, volta aqui. Deu, deu, deu. Sai, deixa eu apanhar da torre. Do keep. Eu? Sai daqui, Elvis. Tem um creep lá em cima. É um banho de creep idiota, véio. Vai. É agora. É esse momento. Tumba, please. É só acertar a tumba. Vai, vai. Vai, chefs. Vai. Vai, pelo amor de Deus. Vai, 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 vai. Não. Vai, isso aí. Alguém fica parado. Qualquer pessoa. Isso, Codoro. Nossa, véio. Velho, que porra foi é? Ah, não, eu dancei. Pera, foi mal, foi mal. Eu também dancei. Nossa, olha esse alvo zultano. Nossa, cala a boca, véio. Eu dei seis mil numa guilhotina. Feio do céu. Não, pega esse nego aí, véio. É verdade, é como... Ah, se empurrou pra lá. Vem aqui. Vai, Elvis, caceta. Vou morrer de creep. Sabe o que a gente podia ver também? Nossa. Depois, em outro dia... O ataque speed do Raven, véio. Com a quest completa. Ah, esse eu... Então, esse a gente já semi-viu. Mas não vi. Velho. Velho, 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 velho. Aí, eu gostei desse boneco. Ah, vamos fazer o seu tempo da comum de... Nossa. Tá, vamos. Tá, vamos.